Mas eu descansa-me, e os braços grãos As trevas vão sonhar, mas perdoeça As trevas vão sonhar, mas perdoeça Eu descansa-me, e a alma cantará A Ti, Senhor Em quem eu alçará A grande amor Eu sempre di orar Mas perdoeça Mais perto Eu quero estar Mais perto Eu quero estar Ele é chamado Em quem eu alçará Os céus Consiga-me Em quem eu alçarei Eu quero Eu perdoeção Em quem eu alçarei Amém Ficou alguém sem participar do palco?